E aí gente, beleza? Bem-vindos aí a mais um videozinho no dia de hoje. Hoje, terça-feira, vamos finalizar a noite com esse airdrop daqueles que pagam na hora, que você só tem que pagar a FII, ok? Airdrop simples, mas você tem que ter BNB da Binance Smart Chain na sua Trust Wallet ou na Metamask. Acredito que na Trust Wallet e SafePal dá pra fazer igualmente, ok? Provavelmente pra você fazer, você vai ter que abrir o link que está aí na descrição no navegador do DAPS da sua Trust Wallet, ok? Então vamos lá. Airdrop aqui da Aeroswap Finance, desses que pagam na hora. Você simplesmente, ele tem as redes sociais aqui, as redes sociais dele tá ok, funcionando de boa. Eles falam que vão estar aí pronto na PancakeSwap. Ó, também dá pra fazer na Trust Wallet, ok? Então copia esse link que eu deixei aí na descrição, que você consegue clamar na Trust Wallet também, ok? Então vamos aqui. Pra pegar o seu link de referido, você vai pegar o seu endereço BEP20. BEP20. Se for da Trust Wallet, você pega da Trust Wallet. Se for da Metamask, você copia aqui da Metamask. Cola aqui. Get Referral Link. Pronto. Já sai o seu link de referido aí, você pode copiar. Passa o meu vídeo pra quem você quiser e orienta. Eles vão ver o vídeo, vão saber como clamar e simplesmente você coloca o seu link de referido aí. Então vamos clamar aqui esse Stoken. E vou calcular pra gente ver quanto a gente vai pagar de FII. Eles dizem aqui pra colocar o gás em 100, né? Em 100 mil. A minha Metamask abriu com um gás maior, eu vou colocar em 100 aqui, ok? Vou confirmar. Vamos ver se ele confirma. E eles falam, vamos ver aí o que é que eles falam mais quando eles vão lançar liquidez na PancakeSwap. Vamos abrir rapidinho aqui enquanto ele tá confirmando. Ó, confirmou aqui. Aqui é o DAPS que ele vai ter também várias pools. Ainda não lançou, ó. Vai abrir 1º de junho. Então acredito que esse pode ser um excelente airdrop aí pra gente ganhar essas moedas. Vamos ver então, adicionar o contrato deles. Deixa eu ver se eu pego o contrato. Aqui tá o contrato deles. Eu vou adicionar na minha Metamask. Para confirmar de que a gente já recebeu as nossas moedas, né? Venho até o final. Adiciono o token. Coloco aqui. Aero. Seguinte. Beleza, já está aqui adicionado. Então agora vamos calcular quanto ficou a FII. Ó, total. Essa foi a FII que eu paguei. Agora vamos botar na nossa calculadorazinha mágica. E multiplicar por 513, que é o preço da BNB agora. R$0,19 foi a FII. É uma FII muito barata pra você pagar. Que é uma FII normal de qualquer transação dentro da rede Binance Smart Chain. Pra você ganhar quantidade incrível de token de um projeto como esse. Que eles vão lançar com direito a fazer pool. Deve ter farm também. Ou seja, pode ser uma excelente oportunidade aí. Então primeiro a gente ganha os tokens. Já está na nossa posse. E vamos ver aí quando eles vão colocar na Binance Smart Chain. Lá na PancakeSwap. Quando eles vão lançar o token. Deixa eu ver se tem alguma informação aqui pra gente saber. No Telegram aqui eles falam do evento. Falam aqui da Trust Wallet. Não falam quando eles vão adicionar liquidez. Mas a gente vai ficar ligado pra saber exatamente quando eles vão adicionar liquidez. lá na PancakeSwap. Vou seguir aqui o canal justamente pra gente saber disso. Beleza? Então espero que vocês tenham ganhado aí. Que vocês tenham feito esse airdrop. Se não tem BNB, gente. Eu vou deixar na descrição o link de um vídeo. Onde eu ensino uma forma fácil. De você conseguir mandar pequenos saldos de BNB. Aqui pra sua MetaMask. E poder clamar esse tipo de airdrop. Que com certeza quando adicionar liquidez vai valer muito a pena. Beleza? Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se chegou até aqui e ainda não inscreveu. Não perca tempo. Se inscreva nesse canal. Porque existe muita coisa boa que a gente passa pra você. Eu passo mais de 10 horas por dia me dedicando a buscar boas informações. Estudando. Aprendendo. Pra trazer o melhor pra vocês. Então se inscreva no canal. Tamo junto. Eu não vou sossegar até você encher o bolso de Satoshi. E daqui a 5 a 10 anos realmente poder mudar de vida. A gente se vê no próximo vídeo.